E aí galera, é de boa, então pessoal, sempre bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, saiu aí uma pequena prévia, certo, dos dois novos mobs que vão vir aí por SW, certo, o Indra e o Azura, tá, são dois deuses aí, bacana a temática, não falaram nada na live da atualização, deixaram aí uma surpresinha, aí uma livezinha aqui de novo, né, pô, depois vem a surpresa, mas aí rapaziada, vamos ver aqui um pouco do visual deles, também da habilidade que saiu de dois, certo, se eu não me engano aqui foi o Diágua e o Diágua e o DiVento, vamos dar uma lida aí e aguardar pra ver como é que vai ser os outros elementos, tranquilo, eu sou o Boladão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, quando foi pra vocês, temos dois novos mobs na área aí, certo, pra o Summoner's War, que veio aí de surpresa, tá, um aí é o Azura e o outro é o Indra, o Indra, tá, galerinha, ou vice-versa, é a Indra e Azura e por aí vai, tá, rapaziada, então, temos aqui Indra de vento e Azura de água, então, o Indra é o de vento, o Azura aqui de água, a gente vê que o Indra, ele tá já mostrando como cinco estrelas, será que vai ter algum quatro estrelas da família? E o Azura, tava mostrando aqui como quatro estrelas, mas será que também vai ter algum cinco estrelas da família? Quando rola aí essa questão de móveis quatro e cinco estrelas da mesma família, é legal porque facilita até mesmo o skill-up, assim como foi ali na Collab, por exemplo, tá, rapaziada? Mas vamos dar uma conferida aqui, também uma curiosidadezinha aqui sobre esses dois mobs, tranquilo, deixa de começar e aproveita desse like, se inscreve no seu espírito, deixe nos comentários o que você achou do visual deles, gostou, acha que vai ficar bacana dentro do SW, o visual desse Indra tá bem legal, né, tá bem bacana, mas vamos ver aí de como vai ficar dentro do jogo, né, e também deixa aí se você curtiu as habilidades, pelo menos, desse dois, acha que pode ter potencial, tranquilo, rapaziada? Dessa forma aí, você sempre comentando, a gente responde e tal, tem aquela interagida e ajuda também a mandar o vídeo pra mais pessoas, maravilha? Então, vamos lá, galerinha! Pô, Jeff, o que é que a gente tem aí? Temos aqui, como eu falei, o Indra e o Azura, antes de a gente começar aqui, de fato, rapaziada, eles dali, esses mobs aqui, são da temática aí de deus, tá, são deuses do hindu, certo, rapaziada? O Indra é meio considerado ali o rei dos deuses, tá, o deus de um trovão ali, né, isso, deixa eu dar só uma conferida aqui, isso mesmo, é que eu tô dando uma olhada, sabia que eles eram deuses, mas tem que ver bem do que eles são, deuses, tá, rapaziada, deus da tempestade, aliás, tá, o Indra, o rei dos deuses da tempestade, já o Azura não, ele pode ser considerado ali um antideus, um semideus ou até mesmo da família dos demônios, o bichão aqui dos quatro braços, tá, rapaziada? Então, bacana aí, né, legal, eu gosto aí quando eles traem essas temáticas legais, eu acho bem bacana, antigamente era justamente, vinha quatro mobs de uma vez, de uma temática só, egípcia, teve também dos tubarão lá da água, teve da neve, que é a rainha polar, bárbaro, então, eu acho bem legal mesmo essa questão aí, tá, então, vamos lá, quer saber mais sobre a habilidade deles? Vamos dar uma olhadinha nas habilidades dos monstros Indra de Vento e Azura de Água, tiro do trovão, aliás, tiro de trovão, ataca o inimigo para diminuir a barra de ataque dele em 30% com 50% de chance, ao ser usada durante o estado provejador, inflige um ataque adicional com um dano reduzido contra os inimigos do mesmo atributo do alvo, então, ali, se tem quatro mobs de fogo, ele vai espalhar um dano ali para os outros também, já que você bateu em um de fogo, tá, rapaziada? Temos aqui, ataca todos os inimigos para diminuir o poder de ataque por duas rodadas com 70% de chance, ao ser usada durante o estado trovejador, deixa o efeito de marca por duas rodadas com 40% de chance, então, a gente vai ver esse efeito trovejador, que é a sua quarta skill aqui, certo? A sua terceira skill é uma passiva, poder, furacão, passiva, inflige um dano adicional que é proporcional à sua velocidade de ataque quando você atacar um inimigo, enquanto estiver sob o estado trovejador, diminui o tempo de cooldown da sua habilidade em uma rodada se o dano infligido contra o inimigo for de 30% ou superou o HP máximo do alvo, mas daí tem que ver também quanto é que vai ser o medidor desse skill aí, certo? Quanto ela vai bater já também que ela escala com o speed, a gente sabe que essa questão de escalar com o speed é complicado, né? Até mesmo também vai ter que ver a speed base dele, mas aí quem sabe não tenha um potencial de dano bacana. Temos aqui o trovejador de vento, do vento aliás, né? Fica sob o estado trovejador, que aprimora suas habilidades por 3 rodadas e ganha outra rodada imediatamente. Além disso, sua velocidade de ataque aumenta em 30% até no máximo 150%, sempre que você usar trovejador do vento. Uma vez que o estado trovejador termina, você fica atordoado por uma rodada. Legal, legal, bacana. Ele ganha tipo um up ali, pá, super saiyajin, pá, mas aí quando termina ele toma ali um retornozinho de um instante por um turno, né? Vamos ver, vamos ver como vai ser os status, né? Que nem eu falei lá da atualização que teve da collab, os status do Mobus é sempre muito importante, né? Porque, por exemplo, o Bayek não. Então, o outro comandante lá, cara, ele, putz, os status dele é horroroso, tá? O Ezio, os status dele é horroroso. O boneco tem até um potencialzinho bacana, as habilidades legais, mas o status dele é muito feio, cara, o que acaba quebrando bem as pernas de Mob. Vamos ver aqui como é que vai ser os status aí do Indra de vento. E aqui embaixo a gente tem o Azura, certo? Punhos brutais, ataca o inimigo 3 vezes e deixa um efeito de marca com 15% de chance a cada, a cada, no caso, né? Os 15% de chance cada hit. Além disso, você ataca o inimigo mais uma vez se o seu poder de ataque for maior que o do alvo inimigo. Então, ele dá 3 hits naturalmente, certo? E daí, se você tiver mais ataque do que o oponente, você vai dar um quarto hit ali. Bacana, legal. Para um skill base dando marca, bacana, legal. A tempestade de punhos, ataca o inimigo 3 vezes e aumenta a sua barra de ataque em 15% cada, se o ataque acertar como um golpe crítico. O número de ataques aumenta até 5 vezes, de acordo com o seu poder de ataque. Então, aqui não tem questão de ser maior não, né? Depende ali de quanto você vai precisar botar de ataque para ele aumentar ali mais hits, certo? Mas aí, pô, 6 vezes, passa de 3 para 6, acho que vai precisar de um bocadinho de ataque, mas também habilidades interessantes, essa já aqui, tá? Temos aqui o treinamento constante, passiva, aumenta gradualmente o seu poder de ataque sempre que você atacar um inimigo. Bacana. Isso vai facilitar para que você ative tanto o primeiro hit da... da... da primeira skill, primeiro não, né? O quarto hit da primeira skill também, para ajudar a dar mais 3 hits na terceira skill. Legal, né? Achei bacana. Ah, no mínimo interessante com potencial os mobs. Eu acho que agora o ideal é a gente esperar um pouco para ver como é que vai ser os status, certo? Pelas skills aqui, a gente pode ver que pode ter algo interessante. Eu achei que esse Azor aqui pode ser bem interessante, tá? O Indra, a gente vai ter que ver como é que vai funcionar bem esse Trovejador de Vento na prática, tá? Mas foi um dos mobs com esses skills aí ali, legais, bacanas, e que agora é aguardar para ver os status. Espero que eles venham com status decentes, senão acaba ali, mesmo as habilidades dos mobs seriam interessantes, acaba ali, pô, anulando o mob, porque os status é muito ruim, tá, rapaziada? Então, por enquanto a gente só tem isso aqui, é o Azor aí, o Indra, visual aí, até que legal, dos mobs, tá? Bacaninha. Eu acho aí que pode ser um acréscimo bacana para o jogo, certo? Deixaram aí para fazer essa surpresinha depois da lei da live, tá? Lembrando que hoje é dia 27 e daqui para o dia 30 vai entrar a mega atualização. Qual, Jeff? Aquela que eu vou deixar ali no cardezinho e no final do vídeo aí para vocês. Tranquilo, rapaziada? Não esquece que o like e a descrição ajuda demais a gente estar sempre fazendo conteúdo para vocês e quando sair o restante aí dos mobs, eu também trarei para vocês, tranquilo? Tamo junto, valeu e... Falou! E aí E aí Tchau.